...esta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, como a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, e todos os que deste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje, neste domingo, a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tens de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tens de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, dai-nos a paz. Este é meu filho muito amado, escutai-o. Felizes somos nós, convidados para este encontro com o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, que entrei-se em minha morada, mas dizei uma só palavra, a seleção. Pela Eucaristia, participamos da vida do Cristo, aproximando do ministro da Sagrada Comunhão, estenda sua mão, diga amém. Cantemos. Então da nuvem luminosa, dizia uma voz, este é meu filho amado, escutem sempre o que lhe diz. Então da nuvem luminosa, dizia uma voz, este é meu filho amado, escutem sempre o que lhe diz. Transporta um poema do meu coração, vou cantar-vos, ó rei, esta minha oração. Então da nuvem luminosa, dizia uma voz, este é meu filho amado, escutem sempre o que lhe diz. sois tão belo, mas belo entre os filhos dos homens, porque Deus para sempre lhes deu sua benção. então da nuvem luminosa, então da nuvem luminosa, dizia uma voz, este é meu filho amado, escutem sempre o que lhe diz. levai vossa espada, levai vossa espada de glória no flanco, herói valoroso no vosso esplendor. então da nuvem luminosa, então da nuvem luminosa, dizia uma voz, este é meu filho amado, escutem sempre o que lhe diz. saí para a luta no carro de guerra, em defesa da fé, da justiça e da verdade. então da nuvem luminosa, dizia uma voz, este é meu filho amado, escutem sempre o que lhe diz. vosso trono ó Deus é eterno sem fim, vosso cetro real é sinal de justiça. então da nuvem luminosa, dizia uma voz, este é meu filho amado, escutem sempre o que lhe diz. vós amais a justiça e odiais a maldade, é por isso que Deus vos ungiu com seu olho. então da nuvem luminosa, dizia uma voz, este é meu filho amado, escutem sempre o que lhe diz. cantarei vosso nome de idade em idade, para sempre haverão de louvar-vos os povos. cantarei vosso nome de idade, então da nuvem luminosa, dizia uma voz, este é meu filho amado, escutem sempre o que lhe diz. graças e louvores sejam dados a cada momento. Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramentos. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramentos. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramentos. Jesus, manso e humilde de coração. Fazendo o nosso coração semelhante ao vosso. Momento da sua intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Em que você agradece por esse momento sublime. Em que Ele se dá como alimento a cada um de nós. Para ser a sua força. Para que Deus transfigure nossa vida. Transfigure a sua vida. Agradeça-o no mais profundo do seu coração. A oração pós-comunhão. Acompanhemos com o Presidente da celebração. Nós comungamos Senhor Deus. No mistério da vossa glória. E nos empenhamos em render-vos graças. Porque nos concedeis ainda na terra. Participar das coisas do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Amém.